Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu venho com o segundo vídeo desse tutorial de como transmitir para o YouTube a partir da plataforma StreamYard. Bom, então agora eu já criei o meu broadcast, ele está agendado para as 3 horas e 30 da tarde do dia 7 de agosto. Nós estamos agora na madrugada, enquanto estou gravando aqui. E aí, na hora de transmitir o vídeo, eu vou entrar no estúdio de broadcast. Então aqui é importante eu ter iluminação, para iluminar o meu rosto. Eu não tenho aqui no momento, mas eu tenho uma ring light. Aqui é importante eu colocar o nome com o qual eu quero aparecer na tela. Se eu vou entrar na live com o microfone ativo ou não, com a câmera ativa ou não, vou entrar com os dois ativos. E vou finalmente clicar em Enter Broadcast Studio. Aqui, a ferramenta agora sofreu uma atualização e ela permite até 10 pessoas participando do mesmo streaming. Então aqui é o que vai aparecer na tela do vídeo de YouTube das pessoas que estarão assistindo pelo YouTube. E aqui é a minha identificação. Aqui embaixo do vídeo, tem várias formas de apresentar os participantes. Lado a lado com frame, sem frame, vários participantes. O que está falando em tamanho grande e os demais em tamanho pequeno. E são coisas que se resolvem na hora da apresentação. Aqui também tem os banners, que eu posso criar um banner. Vou adicionar esse banner e vou usá-lo. E ele passa a ser uma legenda para os meus vídeos. Basta clicar em Hide, ele some. E clicar em Show, ele aparece. Bom, a parte importante aqui agora é o que eu vou transmitir para o YouTube. Eu posso transmitir a minha câmera. Eu posso transmitir as câmeras dos mais participantes. Mas, eu posso também compartilhar uma tela. Por exemplo, se eu tiver uma conferência do Google Meet ocorrendo. Aqui temos o Google Meet. E eu quero transmitir não o conteúdo da minha webcam. Eu vou fechar a minha webcam. Vou fechar o meu microfone. E vou transmitir a partir dessa tela. De uma tela que eu vou escolher. Então, eu vou compartilhar em Share Screen. Compartilhar tela. E ele vai me perguntar o que eu quero transmitir. E eu quero transmitir um separador do Chrome, no caso. Que é o Google Meet. Eu poderia também compartilhar toda a minha tela. Ou apenas uma janela específica. Então, eu vou transmitir o Google Meet que está em uma aba do Chrome. E vou... Ah, e é muito importante. Não esqueçam. Essa opção aqui, ó. Partilhar áudio. A gente facilmente esquece de marcar. E aí, ele transmite só o vídeo e não transmite o áudio. Preste atenção na hora de fazer isso. De marcar o partilhar áudio. Cliquei no botão partilhar áudio. E agora, tudo o que está passando na tela do Meet. É... Vai ser transmitido pelo StreamYard. Vejam o StreamYard, ó. Está aparecendo aqui. Tudo o que eu faço lá. No meu canal do YouTube. Está errado aqui. Não é este o meu canal. Vamos trocar de conta. Alternar conta. Este aqui é um outro canal. O canal que eu estou... Que eu vou fazer esta transmissão teste é... O meu canal pessoal. Meu canal. E vídeos. Vejam... Opa. Eu vou aqui no início. Vejam que o teste está programado para 7 e 8 de 2020. Às 15 horas e 30 minutos. Teste de transmissão ao vivo para o YouTube. Fica esta imagem aqui até a hora que o vídeo entra online. E aqui... É... Próximo das 15h30. Do dia 7 de agosto. Eu vou entrar aqui. E vou transmitir a tela do Google Meet. A qual... Na qual estará ocorrendo uma aula da disciplina de TICS. Do mestrado do ensino profissional. Ensino de química. E aí eu vou concluir este teste. Bom. Dito isso. Quando eu estou satisfeito com a minha... Configuração. Eu clico em Go Live. Neste botão aqui. E a transmissão passa a aparecer aqui. Na tela. Se eu clicar em Go Live agora. A transmissão ocorrerá. Não vou fazer isso. Quando eu quero terminar. Eu clico no botão que vai ter mudado de Go Live. Para terminar o End Broadcast. Para terminar o Broadcast. E ele para de transmitir. Bom. Isso é o básico de transmissão. De streaming. De vídeos em streaming. Para o YouTube. Usando a plataforma StreamYard. Eu espero que este tutorial seja útil para todos. Agradeço a atenção. Até a próxima.